Música Bem-vindos a live mais incrível de todas A live do Virce Eita live do Virce Harry pare de correr no corredor, Harry está fudendo tudo, pelo amor de Deus Meu nome é Luiz Sejam bem-vindos a live, vamos jogar aqui Eu sou inevitável, sou Panos Buntanos O cara é trapper? Eu não sei o que isso significa, então eu só posso dizer uma coisa pra você Enemy spotted Voz de robô Meu, acho que a melhor estratégia é não brigar Eu vou ficar de canto nessa merda Foda-se Eu tô apanhando muito Deixa vocês brigarem, vai Fica aqui no cantinho Pronto, a melhor estratégia Eu vou ficar de canto nessa merda Eu vou ficar de canto nessa merda A melhor estratégia é não Eu vou ficar de canto nessa merda Dizendo Eu apertei o X e nada tinha acontecido Eu falei O cigarro Aquelas pessoas iam ali embaixo Eles são GIFs animados, não é possível Não tem como o Play 2 Não tem porque Não ser GIF animado aqui Vamos fazer um super zoom Eles não são de verdade É pra ser bonequinhos pequenininhos Ok Que genial isso Eles tão dando dica do que eu tenho que fazer depois Eu não sei o que é Eu não li Eu não li Eu não li a pergunta Qual que era? Alguém sabe a pergunta? Ela pergunta Eu não sei a pergunta Eu apertei sem ler Acertei Tenho 3 minutos pra fazer qualquer merda Esse é o jogo Por que que a Rockstar não faz jogo normal? Esse jogo é muito errado Muito errado E ele tem o 2 Esse é o jogo de um cara Que quer impedir os outros De se aglomerar no shopping Pra não pegar coronga É verdade Ele é smart E esse aqui Esse jogo chama State of Emergency E tem dois deles Tem um e o dois Esse é o 1 Então próximo jogo Vamos mudar pra algo mais bonito O que é isso? O que é isso? Olha aí Olha aí Muito poderoso Nous fiz isso Nós fiz isso É muito poderoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 3 Por que você ta falando que a musica é legal? É por isso Por causa dessa musica No céu tem mim 3 5 5 5 5 5 5 Espero o jogo carregar alguma coisa Meu deus OOOOOO 4 5 5 5 5 7 7 9 10 10 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 11 12 13 14 15 15 16 16 12 13 14 15 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 16 16 17 O que? O que? O que? Você pode fazer isso! O que? Vamos! Vamos! O que? Vamos! Vamos! Oio! Cadê? Yugi! O! É hora! Sempre de alguma coisa! É hora do! Pupi ao vivo! Eu lembro do Canella falando em um cartito que ele pegou um jogo de Cartona Torque e ele tinha que pular a cutscene porque senão travava! Madeirinha! É o Chupa... Corre! Ele está atrás das câmeras! Pegue as fotos do Chupaku! Cadê ele? Ele está fugindo! Não deixe o Chupaku fugir! Ele está vindo na direção! Não! 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 Arrancou a cabeça do Cameramin! Explosão de memes! Em 3, 2, 1... Não! Vamos! 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 A vida não parou! Você pode fazer isso! Eu tenho essa música muito longa Quando você conseguir 1 milhão de inscritos o especial tem que ser uma MVG do Sonic ou 6 É bom porque eu nunca vou fazer Vai demorar uns 5 anos para fazer esse vídeo Então beleza, pode ser isso Era um Sonic Collection Plus Feito pela... Pela EA Games Konami Playstation E tem um salmo de bíblia Aqui, esse textinho vermelho Maravilhoso Ah, é feito pela Activision também É um salmo 91 Coisinho 1 Vou ler aqui pra vocês O salmo do jogo do Sonic Aquele que Está quebrado aqui No esconderijo Do alfivismo A sombra do Agora está certo O nipotente descerá Direi ao do Senhor Ele é meu Deus, refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Salmos 91 Jesus Vou fazer o espondomio Mães Blah Ladrão Ué Imagina Oh O Abra-se, rapaz! Beata-se, rapaz! Abra-se, rapaz! Eu conco o recuadro que são! Eu conco o recuadro que são! Eu conco o CADROU, F***! Oh, acabou a música. Esse foi o tanto que eu consegui com a música. O radar é mó bonito. Primeiro que eu reparei. Por que vocês são tortos? Pau, que nasceu torto, vai de sangra. Mandou um abraço pro teu masturbando, pinto. Atropelou ele, meu Deus. E aí? Tenho duas duas de agora. Fodido. Legal, gostei. Caiu inocente. Não tinha que falar com ele. Nossa, que vontade de dar o cu que deu. Faz 420. 420. 420? Cara, sua boca! Manda um jogo pra mim. Ixi Maria. Mas ficou vivo. Peguei a arma dele. Ha! Stonks! Roubei a arma do cara e ainda usei contra meus inimigos. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que atirar em algum momento. Nossa, fé. Que perigo isso. Ops! Câmera errada todo esse tempo. O que eu fiz? Eu apertei com a perna? O que aconteceu? Cadê o link? Você é fraco, ele falta link. O que aconteceu? Eu acho que eu apertei com a perna com o mouse em querer e mudei. Ou faz tempo que tava assim e eu fui burro mesmo. Calma, calma. Voltou. Por que você matou o cara? Aí, eu sou o Batman. O Batman faz isso também. Ilegal. Ei, isso é uma bunda. Gostei. Grindy é jogo de bonequinho 8-bits, seu boomer. Tem uma resposta boa pra você aqui. Tomar o cu. Pronto. Xinguei com o meme. Isso prova que eu sou melhor? Não. Sleek Rick. Meu Deus. É o Bob Rick. Agora temos o Rick Ricardo brigando contra o Bob Rick. É o Rick se ele fosse o Bob. É o Bob versão Netflix. Não, nada a ver, irmão. Dogo. O que tá fazendo? Nasce o cigarrinho de novo, porque você derrubou. Oh! Para de... Ao vivo tentou trançar com o meu braço. Sai daqui, cara. Come seu cigarrinho aí, idiota. Ah, esse é o Metal Gear que a câmera é em cima. Não é aquele que a câmera é embaixo. Ah, que chato. Oh, shit. Nem vi que saiu no buraco. Ah, eu subo. Ah. Ah. Gostei. Eu não percebi que aquilo era um buraco. É assim que acaba o Metal Gear. Pega o focinho dele. Eu tento pegar o focinho do cachorro. O cachorro dá um 360 giratório hardcore. Aí ele morde de volta. Aí eu fico imaginando como que você... Como que as pessoas conseguem morder de volta o cachorro. Meu, não faz isso. Não morde o cachorro. Ei. Ah. É verdade. Tá pegando o meu cabelo? Ah, o homem... É o Batman. Ele tem que... Meu Deus, ele vai cair. Não cai pra trás. Pra trás é uma queda, hein. Ah. Já chegou. Ele só ficou. Meu Deus. É a primeira vez que ele fez isso. É o Batman. Não vai pular ali? Tem coisa? Você vai cair? Não, Dogo. Eu sou a noite. Eu sou o perigo. Eu sou a justiça. Eu não sei qual é a sorte do batatinho. Eu só achei... E achei engraçado. Eu pesquisei. Meme Scrum aqui. Aí ele apareceu. Aí eu assisti e falei... Eu achei engraçado. Só no fim do dia. Eu tô fritando as batatinhas. Eu não sei. Da onde que é isso? Mas eu acho muito engraçado o jeito que ele fala a batatinha. Só no fim do dia. Eu tô fritando as batatinhas. Mas não pode pular, né? Come on! Oh, shit. Não consigo mais com essa mão. Vai com a outra. Ai. Vai com a outra pra fingir que é outra mão. Outra pessoa. Oh, Jesus. PINGAS PROMOTION! Tô até suando. Dá pra girar na panda. Não sei. É que é mais seguro você fazer isso na panda. Oh, fuck. Só no fim do dia. Eu tô fritando as batatinhas. Ups. Então vai pegar a serra elétrica. Ah, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca! Drake e Josh ficaram presos numa... Eu não lembro desse negócio de maratão. Ah. Ah, eu perdi um continue! Harry! Eu tô quase me jogando. Não! Aquele M! De... Uh, gostei! O que é que tá vendo comigo? Tá esperosado, velho! E uma explosão de marches e seixas? Como ficaria? Muito obrigado, Watashi! Cadê? What? Caramba. Eu não sei onde tá o Wat... O Watashi aqui, achei. Watashi would ex... E nos assentou. Ah, meu! De novo! Foi a última vez que... Eu não acredito, meu! Eeeeee! Seja bem-vindo a mais um programa aqui! Vou mostrar pra vocês... Como se faz... Um lanche top! Não, não... Só no fim do dia! Tô fritando as batatinhas! Can you feel the sunshine? Black-ruque-raque-duque... You made the Mario... Uh, uh... You guys, bad guys... Bad guys come to steal Star Trip! Bad guys won't come to steal Star Spear! To get hurt! We don't have to... No! We trap Star Spear! We gonna scan the Vulcan is ours! Good deal. I'm sorry. Isso é verdadeiro poder Olha isso Olha isso Tem o Mario Que é feito pela Warner Bros Playstation 2 Jesus Um dos mais poderosos Que você vai ver Esse foi meu jeito ninja de ser Um dos mais poderosos